Este é o Game Show Vencer e nós estamos de volta, agora, porque a prova não foi cumprida pela Escola Marilda, o mundo passa a estar nas mãos da Escola Maria Velha. Vamos lá, Esther e Vitor, onde está a torcida da Escola Maria Velha? É isso aí! Atenção para a pergunta, qual o nome do programa Municipal Sobre Drogas? Responde ou passa! O nome do programa Municipal Sobre Drogas? Cinco segundos, atenção! Cinco, quatro, três, dois, um! Passa! 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 Voltou para vocês! Rebeca, qual o nome do programa Municipal Sobre Drogas? Vencer! Vencer, galera! O nome do programa Municipal é vencer! Esta é que eles estão nervosos! Eu tenho certeza disso! Eles sabiam! É que vocês estão nervosos! Atenção! Agora, as perguntas voltam para o Marilda! Atenção, Rebeca! Atenção, Everton! Misturar bebida alcoólica com energéticos reduz a possibilidade de danos causados pelo consumo? Verdadeiro ou falso? Responde ou passa! Falso! Falso! Está certa a resposta! Não reduz! Misturar bebida alcoólica com energético não reduz! Toda bebida alcoólica pode causar dependência, galera! Toda! Olha aqui! Agora, voltando! Esta pergunta é muito interessante e precisa de muita atenção! Qual o limite máximo de álcool no sangue tolerado pela legislação brasileira para que a pessoa esteja apta a dirigir? Qual o limite máximo? A resposta! Responde ou passa, Rebeca? Responde! Responde! Qual é a resposta? 0,6! 0,6! Está certa a resposta! Muito bem! Muito bem! Se nós bebermos uma latinha de cerveja apenas, já passa de 0,6! Mas, às vezes, até uma bala que contém licor pode passar! Mais uma resposta! Mais uma pergunta! Esperando a resposta certa! Drogas sintéticas são muito utilizadas em raves! Elas também são conhecidas como droga do amor! Qual o nome desta droga? Responde ou passa? Passa! Passou! Atenção! Eu preciso do mundinho! Está aqui nas mãos do Victor uma droga sintética muito utilizada em rave! Também conhecida como a droga do amor! Não está difícil, gente! Responde ou repasse, Esther? Responde! Responda, então! Qual o nome? Extase! Está certa a resposta! Muito bem! Muito bem! Atenção! Agora está em suas mãos a resposta! Droga lícita em forma líquida de aspecto avermelhado usada em cerimônias religiosas! Uma droga lícita em forma líquida de aspecto avermelhado usada em cerimônias religiosas! Responde ou passa! Responde! Pode falar, Victor! Vinho! Está certa a resposta! Muito bem! Muito bem! O nosso tempo se esgotou! Nós sairemos para mais um intervalo e voltaremos já com outra etapa da gincana! Esta é a gincana do Game Show Vencer! Tchau! Gip! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!